É, eu não vou voltar hoje, mãe. Eu vou daqui de onde eu tô, direto pro Rio. Mas, Leninha... Eu tô num iate de um amigo. E amanhã, bem cedo, a gente vai pro Rio. Pelo mar. É, leva menos tempo do que de carro pela estrada. É, quando eu chegar lá, eu ligo pra senhora, tá bom? Tá, tudo bem. Mas as suas roupas, as que você trouxe. Ah, deixa aí, mãe. É roupa que eu só uso aqui mesmo. É até bom, né? Quando eu voltar, eu não preciso trazer nada. Então tá bom. A gente se fala amanhã. Beijinho, bença. Tá. Boa noite. Se cuida direitinho, filha. Tudo bem. E a Sandrinha, voltou logo? Tá tudo bem? Tá, tudo bem. Tudo em ordem. Um beijo. Beijo, mãe. Tchau. A mulher que eu amo Tem a pele morena É bonita, é pequena E me ama também A mulher que eu amo Tem tudo o que eu quero E até mais do que espero Encontrar em alguém A mulher que eu amo Tem um lindo sorriso É tudo o que eu preciso Pra minha alegria A mulher que eu amo Tem nos olhos a calma Ilumina a minha alma É o sol do meu dia A água tá quentinha Provei esse mar especialmente pra você Eu só fiz isso uma vez na minha vida Mas eu tinha uns 18 anos Eu nem sabia muito bem O que eu tava fazendo Temos que fazer algumas loucuras De vez em quando Senão A vida não vale a pena Fico imaginando O que suas filhas vão dizer Quando souberem que eu estou aqui Usando as roupas E o biquíni delas Mas você viu como os armários estão cheios Elas nem se lembram Do que deixaram aqui Sempre fui tão egoísta Odiava quando a minha irmã Pegava as minhas coisas Por isso que eu entendo muito bem Quem não gosta Calma, pra quê? Pra quê? Pra que esse vestido agora? Ainda temos duas horas de viagem Por falar nisso Quando partimos, meu comandante Quando? Já partimos Jura? Nem senti? Vem cá Vem Vem Tive que esperar sua carona Nós vamos poder fazer muitas coisas juntos Pela primeira vez Vamos, Zé Tenho certeza Existem momentos que eu gostaria que durassem pra sempre Seu amor é pra mim O que há de mais lindo Se ela está sorrindo Eu sorrio também Tudo nela é bonito Tudo nela é verdade E com ela eu acredito Na felicidade Mas ele já veio pro Rio? Tchau 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 Tchau